Fique sabendo de tudo com José Lioleite Bem, nós estamos aqui na entrada de Açaré, a entrada que vem do município do Crato Nós estamos aqui na comunidade, que já está se formando uma comunidade aqui, Sol Nascente Mais à frente é a comunidade da Vila Moeda Da Vila Moeda até a sede do município, o centro da cidade, é aproximadamente 3,5 km, 4 A população muitas vezes tem que andar a pé 4 km até o centro da cidade Para ir até o hospital, resolver alguns problemas Muitas vezes a gente encontra pessoas andando com crianças no colo, no sol quente, idosos Porque não tem condições de pagar um mototáxi, muitas vezes Aqui um mototáxi é aproximadamente 4, 5 reais E eles não tem que ir até a sede do município para resolver os negócios e vão a pé Então, essas pessoas já têm cobrado do poder público uma alternativa Ou seja, um transporte coletivo que leve gratuitamente essas pessoas Existe esse projeto, já foi encaminhado esse projeto, já foi dada orientação sobre esse projeto Mas até agora os prefeitos que passaram não implantaram Em outros municípios, como eu já falei, existe esse projeto Transporte coletivo gratuito para as comunidades mais distantes da sede E a gente, como eu já disse, está fazendo aqui essa reivindicação às autoridades Para melhorar a qualidade de vida do povo Você mora na Vila Moeda? É E você está vindo caminhando na Vila Moeda porque não tem dinheiro para pagar o mototáxi Eu tenho aqui 10 reais, dá para mim vir Pois é, mas aí você está andando porque não quer gastar esse dinheiro que sabe que é caro Me diga uma coisa, se tivesse um transporte coletivo gratuito, você ficaria satisfeita? Ficava sim Muitas pessoas da Moeda fazem esse mesmo trajeto É E são quase 4 quilômetros Pois é, esse mesmo É, vocês cansam daqui para lá E muitas vezes eu tenho observado que pessoas com crianças no colo, idosos Fazem esse mesmo trajeto porque às vezes não tem o dinheiro para gastar E se tem, vai fazer falta gastar com o mototáxi É, são 8 reais, você não paga dinheiro de volta, viu? É 8 reais É isso Aí você tem que ir a pé para poder economizar É, para pagar a sua vinda, né? Bem, nós estamos aqui na entrada de Açaré É uma das entradas, né? A entrada que vem de Antônio do Norte E aqui é o bairro Serra da Ema Conhecido muito como Serra da Ema Esse bairro aqui Fica distante aproximadamente de 2 a 3 quilômetros do centro da cidade E os moradores aqui, quando tem algo para resolver no centro, nos hospitais Ou que vão fazer alguma compra Eles têm que se deslocar daqui ou a pé ou pagando mototáxi Eu não sei exatamente o valor do mototáxi, mas em média de 3 a 4 reais E o que se cobra da população é que a gestão, os prefeitos, como a exemplo de outros prefeitos de outra cidade Já tivesse o transporte coletivo gratuito Transporte para transportar esse pessoal que mora mais distante, né? Para se locomover Porque muita gente não tem condições de pagar um mototáxi E tem que sair com crianças no colo para ir consultar, enfim, até os hospitais E resolver os problemas na sede Mas, segundo os gestores, se já foram cobrados por isso, se não tem recurso Mas vamos saber do prefeito O porquê ainda não se criou esse projeto De transporte coletivo gratuito aqui em Açaré Tão necessitado O senhor não acha que esse projeto seria interessante Onde teria um ônibus, tá certo? Circulando durante o dia Nos horários, as pessoas que tivessem resolver alguma coisa Virem nesses ônibus gratuitamente Há exemplos de outros municípios que têm esse mesmo projeto E funcionam muito bem E que, segundo os prefeitos, não custa tão caro? Eu sei que não custa tão caro Mas sabe o que acontece, José? Nós não temos condições hoje Eu estou falando do nosso município Por exemplo, nós já bancamos o transporte escolar Nós optamos em gastar, em contratar cinco vans Nós pagamos por mês Para levar os universitários Porque é uma classe surfrida Que pesava, então Nós botamos ônibus, não dava certo Então nós resolvemos esse ano Nós contratamos cinco e eles cinco São dez vans Então nós optamos em... Não é porque o pessoal da Boeda, da Serra da Ema Da Coruja, das populares, não precisa Porque nós optamos, fizemos uma opção Nós fizemos uma opção em ajudar os universitários E no momento, pode ser para o futuro Mas no momento nós não temos disponibilidade financeira Para custar esse tipo de transporte Bem, nós vamos falar com Francisca Moreira Nonato Conhecido por Chaguinha Ela é uma das moradoras aqui da Serra da Ema Inclusive, ela já mora na ponta, na saída para Antônio do Norte Chaguinha, o que você acha Se fosse criado um projeto Do transporte coletivo gratuito Como tem em outras cidades Aqui para o Açaré Especialmente aqui para vocês, moradores da Serra da Ema Seria bom, né, Jocelo Porque aqui é o seguinte Se a pessoa não tiver uma motinha aqui na porta Vai de pé lá para o hospital Vai para o hospital novo Aí a gente fica sem saber o que é que faz Porque já há um tempinho desse Ela não adoeceu aí Foi um sufoco para arrumar uma mota Um carro para levar Foi de moto doente para o hospital Porque não tem carro Aí eu acho que seria necessário, né Se tivesse um carro Tu acha que o ônibus iria ajudar também Até nesse sentido Como também para as pessoas que vão resolver o negócio Receber benefícios Pessoas idosas Pessoas que hoje Quatro reais, cinco reais no mototáxi É muito caro Mas teria esse transporte gratuito Não tinha que descer Sol quente A ir até o centro Com certeza Porque o ônibus que leva as crianças Eles não aceitam levar as outras pessoas Eu dou razão para eles, né Porque é das crianças Os ônibus da escola, né É, não levam, né Aí a gente fica sem transporte Aí fica ruim A gente dá um jeito para ir Porque a gente tem que ir Mas dizer que é ruim É Joselio Leite E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí